Uma queimada no Piauí causou uma queda no fornecimento de energia na tarde de hoje no Nordeste. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A falta de energia começou por volta das 3 da tarde e atingiu todos os estados da região. Segundo o operador nacional do sistema elétrico, o serviço já foi restabelecido nas capitais. Agora há pouco, o Ministério de Minas e Energia confirmou que uma queimada foi o que causou a interrupção no fornecimento de energia. Com dois focos de calor, o sistema foi isolado, que é o que acontece em casos como esse, para preservar a rede elétrica. O ministro Edson Lobão convocou uma reunião do Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico para esta quinta-feira para analisar o ocorrido.